Vamos lá, vamos lá pra próxima A próxima é The Trooper Também de Steve Harris Né? E é uma música que fala da Batalha de Balaclava Durante a Guerra da Crimeia Nós falamos sobre Essa música lá no teu podcast, né Arudo? Falamos sim Eu não lembro o que a gente falou Eu lembro que é uma batalha Que Os ingleses ficaram cercados E se ferraram um monte Contra os russos, uma coisa assim Você não fala a memória, né Yuri? Tem a ver com a máscara, a Balaclava? Não sei Não sei Essa Balaclava é a máscara ninja Que a polícia usa Os pilotos de carro de corrida Usam também Então, olha só O que eu Lembro que a gente comentou Naquele programa Yuri, Rafael e amigos É que Foi a primeira guerra Que teve correspondente de guerra Então tinha gente Que ia lá, pegava E falava O que aconteceu? É, fodeu 44 Entendeu? Então tinha os caras Que descrevinham E eu tava lendo Que é uma das primeiras batalhas Em que Entre muitas aspas, gente Teve a descrição Em tempo real Então ia pro jornal Eu saí depois de uma semana O que aconteceu Não é o tempo de hoje Então tinha uma batalha Então eu acho que teve Muita informação Mas é uma batalha Yuri, que eu lembro Que a gente comentou Que não teve muita Foi um desastre na verdade Pra um lado e pro outro Foi um tragédio Não teve? Não teve nada assim Agora O toque da música Antes de voltar pra bola Pra Rafael Ou pra você aí Complementar É uma das músicas Que eu mais gosto Do Iron Maid também De Trooper Igualmente é uma música Que eu tenho que dar um tempo Pra escutar De tanto que eu gostei Mas é Quando eu tava aprendendo A tocar baixo Aprendendo a tocar baixo Né? É uma das que eu tirava Pra caramba Assim Então As dedadas Do Steve Harris Que eu não conseguia Alcançar a velocidade Aí que eu vi Que eu não aceito Pra tocar baixo O Bruce A voz do Bruce aqui Eu acho que tá no auge Eu sempre acho Que o Peace of Mind E o Power Slave É o auge Da voz do Bruce Em termos de alcance Hoje o Bruce Tá no auge Da técnica dele Mas de alcance Tá aqui E o The Trooper É muita humilhação Tentar Imagina o cara Vamos fazer cover Do Iron Maid Canta The Trooper Vou cantar Tô o rabo Cara Eu não vou cantar Eu sei não Blaze cantou Blaze cantou Não Ele tentou cantar É diferente É Coitado de Blaze É Curiosidade Vou meter logo A curiosidade aqui O nome Balaclava Tem origem Na localidade De Balaclava Na Crimeia Na Ucrânia Durante a Guerra Da Crimeia Corros Ó Gorros Tricotados Eram enviados A tropas britânicas Para protegê-los Do frio Extremo na região Atualmente Os gorros São usados Por alpinistas Esquiadores Pilots de corrida Etc Então Foi lá Que a galera Criou Este aparato Você ia falar Alguma coisa Yuri Não Só ia dar Um contexto histórico Rápido Da Guerra Da Crimeia Da Batalha De Balaclava A Guerra Da Crimeia Ela foi travada Para conter O avanço Do Império Russo Que era Comandado Pelo Czar Nicolau I Que tinha Pretensões Armamentistas De expandir Expansão Expansão E aí Houve uma Uma Aliança Vamos lá Foi o Império Otomano Inglaterra França E o Reino da Sardenha Que hoje Está Itália Itália E o Otomano É Turquia hoje A Crimeia É uma região Que hoje É o sul Da Ucrânia Só para ficar Localizada E foi uma Merda Generalizada Foram 220 mil Mortos De um lado 240 mil Mortos 220 Da coligação 240 Do lado Dos russos É tipo Coronavírus No Brasil Quase 600 mil Foi uma merda Foi uma merda Federal Complicado Foi uma merda Federal E os resultados Teve o tratado De Paris Que aí Definiu algumas Coisas O Império Russo Não pode se expandir Tem que abrir mão De uns territórios Lá que eles tinham Anexado Dos otomanos Por outro lado A galera Do outro lado Também Ficou tudo Por ali Morreu um bando De gente Um bando Morreu Uma Marreca Muita gente Pois é Enfim The Trooper Feito Eu falei Em Road to the Hills Traz os elementos Clássicos Do Iron Maiden A dobradinha De guitarra Refrão épico Que é refrão Melhor do que O Então Enfim Ela falando Sobre a letra Sobre a música Ela é espetacular Uma das melhores Músicas de metal Já feitas E Ela também Lhe coloca No meio Da guerra Porque ela Vai narrando Porque Os russos Estão chegando Eles vão Entrar em outro round E eles estão perto Mas estão longe também E não sei o que E a gente vai Tomar no caneco E o 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 Se você Se você Se você Estiver ouvindo E entendendo A letra Você Irmão Vou Desviar das balas Aqui Senão vai pegar em mim Também Como esse Sraim Ela tem Esse Essa característica De Lhe colocar Dentro da guerra Que nem todas Colocam Mais reflexivas Essa aí Lhe coloca Na batalha Sensacional Pronto Então deixa eu aproveitar Para dar mais uma parcial Aqui da nossa enquete Lembrando que Depois dessa próxima música Ela vai mudar Esses Hig Estamos com 83 votos Esses Hig Continuem em primeiro Com 55% The Trooper Em segundo Com 28% Run to the Hills Em terceiro Com 11% E The Clansman Não mudou The Clansman Com 6% Em 4% E The Clansman